Estamos de volta mais uma vez, Bruce Lee, novamente, texto extraído do livro Wisdom for Day Living, ok? Wisdom for Day Living, Bruce Lee não foi somente um artista marcial, foi também filósofo, estudou filosofia nos Estados Unidos. A primeira regra para se conquistar seu objetivo, para você conseguir conquistar, para você conquistar seu objetivo. E a primeira regra, know what you want, saiba o que você quer, simplesmente isso, saiba o que você quer, você sabe o que você quer. Eu sei que minha ideia correta é certa, é justa e, portanto, os resultados serão satisfatórios. E, portanto, os resultados serão satisfatórios. I don't really worry about the reward. Eu não me preocupo realmente com os prêmios, but to set in motion the machinery to achieve it. Mas, apenas em colocar em movimento a maquinaria para consegui-los. My contribution will be the measure of my reward and success. Minha contribuição será a medida dos meus prêmios e sucessos. When you drop a pebble into a pool of water, quando você joga um seixo numa piscina de água, numa lagoa, também, por exemplo, the pebble starts a series of ripples that expand until they encompass the whirlpool. Então, aquele seixo começa o movimento de ondulações que toma todo o lago, toda a piscina, todo aquele recipiente de água, certo? This is exactly what will happen. Isso é exatamente o que acontecerá when I give my ideas a definite plan of action. Quando eu dou as minhas ideias, um plano de ação definitivo, certo? É preciso ter um plano de ação definitivo. Definite plan of action. Definite plan of action. Ok? The first rule of achieving your goal, know what you want. I know my idea is right and therefore the result will be satisfactory. I don't really worry about the reward, but to set in motion the machinery to achieve it. My contribution will be the major or major reward and success. When you drop a pebble into a pool of water, the pebble starts a series of ripples, ripples that expand until they encompass the whirlpool. This is exactly what will happen when I give my ideas a definite plan of action. Words of Bruce Lee. Palavras de Bruce Lee. Valeu. Tchau, tchau. Bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.